Quem pegou minha bolinha? Quem pegou minha bolinha? Opa! Você pegou a bolinha, foi? Da tia? Foi? Você pegou a bolinha da tia? E se escondeu? Ninguém sabe onde que tá? Agora? Faz a carinha em mim Faz a carinha em mim Eu quero carinho Olha a cabeça bonita Olha esse corpão, gente Esse corpão Esse corpão de cachorro mais lindo É, meu neném É, meu neném É? Eu tô pra adoção Quem que vai ser o espertão que vai me adotar? Olha como é que eu tô muito mais gostoso Olha como é que eu tô muito Mas o meu rabinho, ó Lá no meio das pernas, ó Eu tô feliz Mas o meu rabinho tá lá no meio É Muito feliz Muito feliz Tem que falar obrigado Patiça Bete Patiça Lu É, fala obrigado Fala obrigado Obrigado Félix, fala obrigado Tchau 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 Tchau